Mais uma é para os mentirosos da Uber, que contam os seus devaneios, as suas ilusões, fantasias como youtubers nas plataformas digitais. Na maioria das vezes, quando eu pego os passageiros que entram no meu carro e dizem assim, moço, o carro do seu está tão limpinho, tão cheirosinho, tão direitinho, eu tenho pelo cada carro aí, que só a misericórdia de Deus. Pois é, não tem como manter o carro. O que a gente ganha, uma corrida de 4, 5KM 6,98, uma corrida de 5, 6KM pela 99, 7 reais, não tem como. Você ganhar uma porcentagem muito baixa como o aplicativo paga para a gente, eles ganham quase a metade. O pior, eles não fazem nada, não investem em nada. Porque o carro, a manutenção é toda nossa. Acabei de abrir a fatura do meu cartão agora aqui digital, só tem peça do carro para pagar. Até quando a gente vai viver desse jeito? Para de mentir, Uber.